A pele madura já passa por um processo natural de envelhecimento, mas a gente também tem os agentes externos que ajudam a acelerar esse processo. Mas hoje eu trouxe pra você um cero facial anti-idade pra te ajudar a dar uma desacelerada nesse processo e deixar sua pele envelhecer naturalmente. Vem que eu vou te mostrar o qual é. Quem faz tratamento de pele sabe a importância que tem a vitamina C. Além dela ajudar na produção do colágeno, ela ajuda no clareamento daquelas manchas difíceis que a gente acaba adquirindo ao longo dos anos. E hoje eu quero te mostrar um produto à base de vitamina C que eu tô utilizando e que, assim, tem muita coisa legal que eu quero que você conheça. É esse aqui, olha. O cero facial anti-idade da Ligiacobus. Esse é um tratamento à base de vitamina C e eu vou falar todos os detalhes desse produto pra você conhecer um pouquinho mais. Vou começar o procedimento e é bem simples pra ser feito. Primeira coisa que você tem a fazer é deixar o seu rosto limpo, totalmente retirado, qualquer tipo de resíduo. Então você vai pegar o produto, vai pegar uma dose dele e vai passar, espalhar pra essa área aqui do meu rosto, tá? Então eu coloco aqui, ó, uma dose, que é essa quantidade aqui que eu não quero que ele caia. Mas olha, pra você ter mais ou menos uma noção, tá? Essa é a dose, vou olhar aqui que eu tô com o espelho. Então, aproveita essa uma dose pra você aplicar em todo esse quadrante aqui, que aí você já consegue colocar sempre a mesma quantidade de produto. A outra dose eu vou colocar na minha testa, só que não precisa ser uma dose total, você não precisa apertar muito, pode ser um pouco menos. Olha, pode ser essa quantidade, tá? O restante você vai aplicar no pescoço. Então agora eu vou fazer uma dose generosa, tá? Então eu vou colocar uma dose até o final. Eu vou colocar ela aqui assim e vou aproveitar a outra mão e vou espalhar também. Então a pele absorve totalmente. Olha, eu já tô sentindo aqui que já não tem quase produto, não sinto absolutamente nada. Percebo, claro, que existe um produto que foi aplicado aqui. Mas nada que me incomode, nada que fique colento, nada que deixe brilhoso, oleoso, sebento, nada disso. O que eu percebo imediatamente após a aplicação é que a minha pele, ela fica com uma textura como se ela tivesse assim muito lisinha. Dá pra perceber que a minha pele, ela reflete. Então ela dá um viço na pele, uma refletida que isso aqui não tem óleo, não tem nada. E tem um brilho, ele deixa a pele com uma emoliência, mas ela não está grudenta, ela não está oleosa, ela não tá. O produto foi absorvido. É muito importante que você faça toda essa higienização de lavagem, de limpeza. Por quê? Porque quando você aplica o produto, a pele chupa, sabe? A pele puxa o produto e não fica nada, absolutamente nada na pele. Bom, pela manhã esse produto também pode ser utilizado. E aí a rotina que você precisa ter é, primeiramente, lava o seu rosto e tira todo e qualquer resíduo. Feito isso, você pode já aplicar o serum. Então você aplica ele nas mesmas áreas que eu mostrei agora. E aí você pode esperar aquele tempinho, sabe? Enquanto você escova um dente, onde você separa uma bijuteria, alguma coisa que você vai usar. E aí depois você passa o seu protetor solar por cima. Se você quiser passar imediatamente, também não tem problema, porque ele vai se misturar ao seu protetor solar. E ele também vai agir junto. E após o protetor solar, sigo a minha maquiagem normalmente, vida normal, tudo normal. Pra utilizar esse produto à noite, você vai fazer uma limpeza, uma higienização de tudo que você usou durante o dia. A pele limpa e higienizada, você vai fazer a aplicação do serum. E é importante que você espere um pouquinho. É aquilo que eu expliquei num vídeo que eu falo sobre limpeza da pele e toda a higienização. Eu vou deixar o link aqui em cima pra você dar uma olhada. Não deita imediatamente. Passa o produto e espera, assim, uma meia hora, 40 minutos. É o tempinho em que a sua pele vai ter pra ela receber esse produto, ela começar a agir. O produto agir efetivamente, porque se você passar e deitar, esse produto vai ficar no travesseiro. Acaba não tendo a mesma ação no rosto como um todo. Bom, eu vou fazer uma make rapidinho e já volto. A primeira coisa que a gente vai começar a falar é sobre a embalagem. Aqui tem 40ml de produto. Ele tem um tamanho muito, muito prático. Olha, ele é pequenininho, tá vendo? Ele cabe aqui na minha mão. Então, assim, dá pra você levar na necessaire, dá pra você levar na viagem. Não é um trambolho. A embalagem é de vidro. Ela é jateada como se fosse... Ela é toda opaca, toda fosca. Então, é uma embalagem bonita. Não é uma embalagem, assim, muito simples. Tem um aplicador que é bem... Ele é bem contido, né? Ele tem essa capinha aqui, olha, que protege. Justamente pra ele não ficar aberto e não oxidar. Então, eu acho que foi um cuidado a mais pra que a gente tenha um produto, assim, mais conservado. Uma coisa que eu não gostei da embalagem é que ela é vidro. Eu tenho morro de medo de vidro em banheiro. Isso me preocupa. Continuando ainda a falar da embalagem, ela é uma embalagem que tem muito pouca informação. Então, a caixa, sim. Ela tem todas as informações. Composição, toda a forma como você tem que utilizar, o modo de utilizar. A informação que fica, realmente, na embalagem é o vencimento do produto e a marca, somente. A textura dele é uma textura que não é muito... Ela não é muito grossa. Ela é mais emoliente. É uma mistura de creme com gel. A espalhabilidade é muito boa. Você passa imediatamente o produto já... É todo espalhado no rosto. Uma das coisas que eu adoro, que eu gosto bastante, é a fragrância de laranja. É um perfume de laranja. Na verdade, não é aquele cheiro puro, simples e cítrico. Eu tô usando esse produto direto tem mais ou menos um mês. E ele só tá nessa quantidade aqui, tá? Ele é indicado para qualquer tipo de pele. Então, se você tem pele oleosa, se você tem pele mista, pele seca, pele jovem, pele madura, não tem o menor problema. O produto, realmente, ele dá uma finalização na minha pele do jeito que eu gosto. A pele, realmente, mudou. A minha pele deu uma melhorada muito boa. Vou deixar todas as informações e todos os detalhes que vão estar lá no blog. Então, vou deixar o link aqui em cima. Então, é isso que eu queria te contar. É o Serum Facial Antidade com Vitamina C da Ligiacobus. Olha, amando. Estou adorando esse produto. Vale muito a pena você conhecer. Então, é isso. Se você gostou desse vídeo, não deixa de dar um gostei aqui embaixo para ajudar na divulgação do canal. Se você não é inscrita no canal Mulher Mais de 40, não deixa de se inscrever. Clica no botão vermelho escrito inscrever-se aqui embaixo e vem fazer parte do canal Mulher Mais de 40. Se você tem aquela amiga que tem a pele madura, que tem a pele jovem, mas que precisa dar aquele vício na pele, não deixe de compartilhar esse vídeo com ela. Dica boa, a gente compartilha com as amigas, tá certo? Então, é isso. Um grande beijo para você e até a próxima. Tchau, tchau.